Parabéns Chico, valeu Chico, aí Gilmar, valeu Gilmar, tá ligado, campeões de Sarapuí. Valeu Chico. Vamo lá então, recebendo a educação, a quinta posição, a quinta posição, o Silmar Rouss, por favor, então é deputado. Aê, Gilmar! A segunda posição, a segunda posição, a quinta posição, a quinta posição, o Francisco Rico. O Francisco Rico, quem entrega é o Pedro A. Kiko, a feminidade, a progresso do Brasil. Aê, Kiko! Pedro A. Pá, a Latricia, a álcool, ele é caído. Devota aí, Kiko! Aê, meu irmão! Aê, Kiko! A terceira posição, o Jô de Chauá, o Jô de Chauá. A terceira posição, o Jô do Chauá. A несколько 49 anos. Regula a posição, o Luiz Fernando Mereza Cruz. Aê, Dandu! Valeu, Dandu! Rabu, Dandu! Parabéns, Edo! Parabéns! 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 Parabén